Dê-me no teu vulgão, na minha treta vai 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 Não somos fãs de canalha Os que nos faz giscada, nós faz eles falar Nunca vai me achar onde me deixou Sempre o movimento eu sigo, oh Sempre o meu é seu, não é comigo E de favela Adidas é o tênis, minha casa é pequena Mas tem uma mansão na sua mente Baby, baby, essa nave só anda pra frente Independente de você, então vê o que você pode fazer Bandida faz assim, tudo dá certo pra mim Até quando não foi como eu que É que era pra mim, eu que não percebi Ah, 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 ah Sempre ajo como a dona do lugar Foda-se, se incomoda, não baixa a cabeça Mas precisa arrombado Na bolsa e fora, sempre deixo uns bolado Uau, não sabe lidar com efeito, eu sou a causa Dá pra notar, nunca viu de perto uma malvada Depois que ouvi minha parte, ele regrava Mas eu amasso até com a minha rima mais fraca Telefone toca, ah Ele diz que é meu fã, ah Vai mamar na van, ah Ele quer de novo, insiste Vou mudar de chip bom Sabe meu maiadão É ficar forte quando me acham fraco Tá deixando engordar enquanto amola a faca Na pedra que atiraram, nem me viam passava Subestimaram, eu virei ameaça Subestimaram, eu virei ameaça Que malvada, que malvada Vou buscar o verde na F Eu no jet com a BF Duas preta de hornete Quer saber como nós veste Pique nova, rica chefe Toca hoje é baile na 10 Na favela cê se perde Só as treinando na duplefe Vê se canta que ele rela Parece boba, parece Tá no labirinto, esquece Retosa que nem Valéli Mãe de dona lá da Leste Ele já sabe quem é Nunca viu um rabo desse Pega seu cordão e derrete Caducar com o macete Se aguentar passar no teste Quer dar pião na minha mente Tolinha se ele soubesse Que eu não rendo o peso Esses caras só em dinheiro Nós investe De foguete, boné da Colombia As vindo e nem mó bregu E esses cara é emocionado Dos desejos é refém escravo Esses cara é emocionado Dos desejos é refém escravo Negas, gente Prefiro ficar rica Sempre de olho no lucro Nós não corre atrás de pica Negas, gente Prefiro ficar rica Sempre de olho no lucro Nós não corre atrás de pica Oi, pede, pede Implora pra mim Pra mim sentar só um pouquinho A preta te dá uma toinha Esse veneno é do docinho E pega, pega, pega Lança pra mim A nova moda é o docinho Engolho te dá uma toinha A nova moda é o docinho A nova moda é o docinho E a nova moda é o docinho A nova moda é o docinho A nova moda é o docinho Transcrição e Legendas Pedro Negri